Pode ir, você faz parte do vídeo. Ah, e vocês viram que eu peguei o abimete, se qualquer coisa coloquem os abimete se não dói o joelho, é, olha aí ó, essa danadinha aí, super flexível. Uma média de 6 a 10. E aí, eu fico igual a gente que tá resâmbulo. Hum, relaxa. Bora, desce bem. Desce do tronco, do core que vai... Exatamente. Olhando pra baixo. Pra baixo. E pra andar e olhando pra baixo também. Também. Pro handstand de push-up, você olha pra frente. Quanto mais longe da parte. Cada um no seu tempo. Boa! Boa! E aí, ó, aí você percebe a mente, ela fica muito louca. Aham, isso. Relaxa, devagar, amor. Calma. Aê. Isso, devagar, calma, calma. Vamos lá, isso. Agora eu quero ver, dá do outro lado. Do outro lado, agora eu quero ver. Vai. Vai. Isso. E agora? Não, do lado eu vou, mas do outro eu vou. E agora? De um lado faz fácil, e do outro? Trava. Ixi, e agora? Não, não. Pra lá, pra lá. Ponta do pé. Cai. Muito bom. Então, prepara. Desce, sobe, cai. Preparou. Vai. Relaxa, relaxa. Subiu. Vai. Olha pra frente. Voltou. Relaxa. Barra nas costas. Pegada um pouquinho mais. Preparou. Preparou. Subiu. Só mais uma. Aperta. Abre um pouquinho mais. Aí, aí, aí. Preparou. Olha pra frente. Cai. Voltou. Boa. Só mais uma. Vai. Subiu. Mais uma. Se concentra. Vamos lá. Prepara. Vai. Muito bom. Boa. 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 O que é isso?